Música Você tá numa boa? Sim E você vai continuar? E por que eu pararia? Caralho, você sabe! Senhor Ezequiel, pode entrar Eu vou lá Até daqui a pouco Tá, boa sorte Como passaram os dias? Bem Ter lidado bem com a situação, né? É, mais do que eu esperava, sabe? É? Sim, é A gente já não tava dando certo mesmo E eu tô me interessando por outra pessoa Ah, bom saber Hum, acho isso mesmo Parece meio surpreso Não é isso Eu só acho que foi um pouco rápido É, foi Mas foi pra melhor, sabe? Oi, tudo bem? Tudo, e você? É, tá Tudo bem, sim Eu tô aqui esperando o Ezequiel É, ele tá demorando bastante até O Ezequiel tá aí? Tira ele daí agora Quê? Como assim? O maluco do amigo do Ezequiel Falou que as coisas não iam ficar assim Não, espera Você não explica nada direito, caralho Explica o seu direito, porra Tira ele daí agora Esse cara é um psicopata Tira ele daí Ele tá correndo perigo Meu Deus Vai lá e tira ele daí Tá, eu vou desligar Eu vou ver como é que ele tá Tá, tchau, tchau Como você tem coragem de chegar aqui e falar isso? Que porra é essa? Você tá maluco? O que você fez aqui? Eu falei que não ia ficar assim Eu fiz de tudo e você simplesmente me deu fora Você me traiu, seu canalha Tem memória curta? Eu não traí Traiu sim Eu vou sair dessa porra Meu Deus Alguém me ajuda, por favor Ezequiel O que aconteceu com o homem O que fizeram com você Alguém me ajuda, por favor Por favor, me ajuda Ezequiel Segurança, detém o Dr. Marcos Ezequiel 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 Ezequiel